Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 6 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar de tanta coisa que se eu for listar tudo aqui, o episódio vai ficar muito comprido. Então, vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um vídeo bem legal da Microsoft que apareceu ontem e que mostra o conceito de uma tela com sensibilidade à proximidade da mão do usuário, mais ou menos no mesmo esquema que a Samsung tentou fazer há alguns anos, com a diferença que dessa vez a implementação foi feita de um jeito bem mais eficiente. Com essa tecnologia, que a Microsoft chama de pré-toque, algumas interações bem úteis se tornam possíveis, como por exemplo a opção de fazer os botões de avançar, retroceder e pausar um vídeo aparecerem na tela quando o usuário estiver ali vendo alguma coisa. Ele aproxima a mão da tela, esses controles já aparecem e somem quando a mão dele vai embora. O legal desse sistema é que ele reconhece, por exemplo, se o usuário está segurando o telefone com uma ou com duas mãos e a interface muda de acordo com isso para facilitar o conforto na hora de apertar os botões. O vídeo segue mostrando outras possibilidades de interação, seleção de conteúdo, compartilhamento de documentos e até a capacidade de perceber quando o usuário está apertando as laterais do telefone com a mão. E vale a pena você tirar três minutos do seu dia para ver esse vídeo, porque essa tecnologia tem tudo para se tornar o padrão para todos os celulares daqui a alguns anos. Agora o assunto é a Apple, que anunciou ontem mais uma parceria bem importante para tentar bocanhar uma fatia ainda maior do mercado corporativo. Quem acompanha notícias desse tipo sabe que a Apple já tinha uma parceria com a IBM, as duas empresas já desenvolveram juntas inúmeros aplicativos específicos para as empresas, e ontem a Apple anunciou uma nova parceria, dessa vez com a SAP, cada um fala de um jeito, e a exemplo do caso da IBM, a ideia é desenvolver centenas de aplicativos para os mais diferentes segmentos, como por exemplo varejo, medicina e linhas de produção. De acordo com o Tim Cook, que deu uma declaração para o press release que informou a novidade, essa parceria vai transformar a forma como o iPhone e o iPad são usados no setor empresarial, unindo a inovação e a segurança do iOS com a vasta experiência da SAP no mercado de software para empresas. Se você quiser ler o press release que detalha o mercado empresarial e qual é a expectativa da Apple com essa parceria, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é a Samsung, que teve não um, não dois, mas três vazamentos de produtos ontem. O primeiro apareceu lá no site Nowhere Else, que tem fama de vazar produtos antes da hora, e ele mostrou um suposto Galaxy C5, que é um rumor que já vem pipocando por aí ultimamente, e mostrou que ele vai contar com um corpo de metal, vai trazer uma câmera grandona centralizada no alto da traseira do aparelho e tem um sistema de duas tonalidades de flash. Já os outros dois vazamentos, que sinceramente eu duvido que tenham sido sem querer, aconteceram lá no próprio site da Samsung. Num determinado momento do dia, pintaram lá no site algumas fotos da pulseira Gear Fit 2 e também dos fones de ouvido Bluetooth Gear Icon X. As fotos ficaram ali um pouquinho, sumiram em seguida, mas acabaram pipocando em vários sites de tecnologia. Enquanto a Gear Fit 2 lembra um pouco uma mistura entre a Fitbit e a Microsoft Band, os fones Bluetooth são daqueles sem fio, só com as pecinhas que vão no ouvido e pronto. Esse aliás é um tipo de fone de ouvido que deve ficar cada vez mais popular daqui pra frente. Pra ver as fotos que vazaram ontem, tanto do Galaxy C5 quanto da pulseira e do fone de ouvido, é só passar aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar de uma matéria que pintou ontem no jornal The Guardian e que conta a história do prefeito de Cupertino, que tá cada vez mais incomodado com a falta de apoio que ele vem recebendo pra conseguir fazer a Apple pagar mais impostos. O que acontece é o seguinte, na visão dele, a Apple vem abusando da cidade de Cupertino pra ficar cada vez mais rica e por conta disso é injusto que ela pague só os impostos normais da cidade. Pra ele, a Apple deveria pagar mais impostos porque ela é cada vez mais responsável pelo uso da estrutura da cidade de Cupertino. O problema é que sempre que ele tenta ganhar apoio pra ver se consegue fazer a Apple pagar mais, o plano dele dá errado. Ele disse que já tentou recorrer a outros políticos da cidade e que ele precisava que só um deles aceitasse a ideia pra fazer a coisa aí pra frente, mas todos eles disseram não. Ele disse também que já tentou organizar um protesto lá na frente da Apple com cidadãos de Cupertino, mas ninguém apareceu. Por conta disso, ele resolveu aparecer lá no campus da Apple, exigiu falar com o Tim Cook, mas ao invés disso, quem apareceu ali no saguão foram os seguranças da empresa que pediram educadamente pra ele ir embora porque ele não tinha horário marcado pra falar com ninguém. Depois disso tudo, ele resolveu conversar agora com o Guardian pra contar o lado dele da história e promover a ideia de que as empresas que ganham muito dinheiro deveriam pagar mais impostos do que as empresas pequenas. O problema, segundo ele, é que todo mundo tá hipnotizado pelos próprios iPhones e aí ninguém tem coragem de pressionar a Apple pra ver se ela resolve ajudar a pagar pela manutenção lá da cidade de Cupertino. Agora o assunto é o Windows 10. Ontem a Microsoft publicou um vídeo apresentado pelo Brian Roper, que é um executivo bem engraçado lá da empresa, e nesse vídeo ele lembra os usuários que eles têm até o dia 29 de julho pra fazer o upgrade gratuito pro Windows 10. Depois dessa data, o Windows 10, pelo menos em teoria, vai passar a ser pago e vai custar entre o 470 e 810 reais, dependendo da versão. Pra ajudar a convencer o pessoal a atualizar antes da data limite, o vídeo traz 10 vantagens do Windows 10 em relação às versões anteriores. Ele é bem interessante e caso você queira assistir, tem um link pra ele aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Windows 10, parece que a Microsoft removeu a possibilidade dos administradores bloquearem o acesso ao Windows Store, isso na versão Pro do sistema. De acordo com a empresa, o acesso à loja é obrigatório pra todas as versões do Windows 10, exceto a versão empresarial e a versão educacional, o que deve representar um problema bem grande pras diversas empresas e escolas que bloqueiam o Windows Store por questões de segurança ou só pra manter o controle do que que tá instalado nos computadores. Num comunicado enviado pro site ZDNet, a Microsoft disse que essa vai ser a regra do jogo mesmo daqui pra frente, e caso as empresas e as escolas queiram continuar podendo bloquear o Windows Store, aí elas vão ter que comprar as versões educacionais e empresariais do Windows 10. Agora eu quero dar uma dica rápida de aplicativo pro iOS. Ontem pintou lá na App Store uma atualização do Launcher, que é um app bem bacana e bem útil pra iPhone e pro iPad, e que serve basicamente como uma central de atalhos pra áreas do sistema e também pra áreas específicas dentro de aplicativos. Com a atualização que apareceu ontem, agora dá pra escolher que só alguns atalhos apareçam em determinados horários do dia e sejam substituídos por outros de acordo com o horário. Dá também pra escolher que grupos de atalhos diferentes podem ser exibidos dependendo da geolocalização do aparelho, o que é bem bacana. O Launcher é gratuito, ele tem umas compras internas pra alguns recursos específicos, tipo esses que eu falei agora, mas sinceramente esse é um investimento que vale a pena. E caso você não conheça, ontem o Federico Vitici, lá do MacStories, publicou um review bem completo do aplicativo e eu deixei ele aqui na descrição do episódio. E já que eu falei da App Store, ontem de manhã a loja de apps da Apple amanheceu com um problema meio maluco e buscas por apps famosos, tipo Underlist, Tweetbot e Skype, por exemplo, retornavam outros aplicativos e não listavam o app procurado lá nos resultados de busca. Passadas algumas horas, a Apple conseguiu resolver o problema e a busca da App Store voltou a funcionar do jeito normal, o que sinceramente continua sendo meio meia boca. Agora o assunto é o Netflix, que liberou ontem no app deles pra iOS e pra Android uma nova categoria de ajustes feita pra otimizar o consumo de dados quando o cliente não tá usando uma conexão Wi-Fi. Essa novidade já tá valendo pra todo mundo e pra administrar o quanto de dados o Netflix pode consumir fora do Wi-Fi, é só acessar uma área nova chamada App Settings lá no menu lateral do aplicativo. O padrão do aplicativo é fazer com que a administração de dados seja automática, mas é só desligar o seletor que o usuário consegue ajustar a relação entre o tempo de uso e o consumo de dados do aplicativo, que pode variar entre 1GB por hora e a qualidade do vídeo fica bacana, e 1GB a cada 4 horas e aí a qualidade da imagem cai um pouco. Pra quem tem internet no celular de sobra também dá pra tirar o limite de dados e pra quem tem a situação oposta dá pra desligar o consumo de dados e aí o app do Netflix só passa a funcionar no Wi-Fi. Ontem a Apple começou a vender lá na loja online dela nos Estados Unidos alguns acessórios de acessibilidade, o que é uma coisa muito legal. Ela criou uma categoria nova só de produtos de acessibilidade e por enquanto são 15 produtos à venda no total e eles vão desde acessórios de braille pra max até produtos bem interessantes como uma espécie de cubo que permite que as pessoas com dificuldade de locomoção consigam criar músicas. Como eu disse, por enquanto esses produtos só estão disponíveis lá na loja online da Apple nos Estados Unidos, mas já é um começo, o negócio agora é torcer pra não demorar muito pros outros países receberem essa categoria, porque tem muita gente pelo mundo que depende de coisas assim pra interagir com a tecnologia. Dia desses eu comentei aqui de um caso na China que fez a Apple perder exclusividade sobre o nome iPhone depois que o fabricante de capas de couro conseguiu segurar na justiça o direito de continuar vendendo as capas deles que também se chamam iPhone, só que com a palavra escrita inteira com letras maiúsculas. Eu comentei aqui que a Apple não tinha se pronunciado a respeito da decisão, mas ontem ela conversou com o canal CNBC e, como era de se esperar, ela disse que vai recorrer. Eles disseram que vão pedir um novo julgamento e que eles ficam bem decepcionados com a decisão do tribunal, já que ela tinha conseguido invalidar diversos outros pedidos da fabricante de continuar vendendo as capinhas chamadas iPhone. Agora o assunto é o Periscope, que finalmente vai passar a permitir que as transmissões feitas por meio do aplicativo fiquem disponíveis permanentemente, ao invés delas serem apagadas depois de 24 horas, o que era o padrão até hoje. De acordo com um anúncio feito lá no Periscope pela equipe do Twitter que é responsável pelo aplicativo, quem quiser que a transmissão fique disponível permanentemente lá no Periscope pra todo mundo ver depois, vai ter que incluir no título da transmissão a hashtag Save, o que não é nada intuitivo e sinceramente tem mais cara de uma gambiarra lá do lado do Periscope do que uma solução. Mas pelo menos agora dá pra salvar uma transmissão pra sempre, o que é uma coisa que o pessoal queria bastante. Agora eu vou falar de uma matéria que pintou ontem lá no Washington Post e que serviu como uma espécie de teaser de um anúncio que vai ser feito na segunda-feira, dia 9 de maio, e que vai marcar o lançamento do Vive, que é a nova criação de inteligência artificial da mesma equipe, ou melhor, de parte da mesma equipe que criou a Siri. De acordo com a matéria, um terço da equipe que criou a Siri saiu da Apple pra trabalhar nessa nova inteligência e eles têm total confiança de que o produto deles vai revolucionar a forma como as pessoas interagem com a internet. Se isso é exagero ou não, o negócio é esperar pra ver, segunda-feira a gente descobre. E por último, ontem a Apple confirmou os preços do iPhone SE e também do iPad Pro menor aqui no Brasil. Enquanto os preços dos iPhones são os mesmos que o Mac Magazine tinha adiantado, o modelo de 64GB vai custar R$ 3.000 e o modelo de 16GB vai custar R$ 2.700, o iPad Pro de 9.7 polegadas vai custar entre R$ 5.500 e R$ 9.200, dependendo da configuração. Apesar da divulgação dos preços, que se você quiser ver com detalhes tem um link para o site da Apple aqui na descrição do episódio, a empresa ainda não divulgou a data do lançamento, que a essa altura já não deve mais estar muito longe de acontecer. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com.br loop matinal e no soundcloud.com.br loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!